Existem inúmeras coisas neste mundo que as pessoas não acreditariam se não houvesse nenhum registro em vídeo ou fotografia, evidenciando esses eventos graças ao avanço tecnológico. Agora, com nossos smartphones equipados com câmeras, podemos facilmente capturar imagens de qualquer coisa que desejemos. Portanto, temos muitas gravações que, por vezes, são ainda mais impactantes ao revelarem algo que deveria permanecer invisível. É como uma fascinante janela para momentos em que uma câmera capturou algo que ninguém deveria ter presenciado. Nesse vídeo iremos mostrar 15 momentos capturados por uma câmera. Em 15º lugar, na entrada para o inferno. Este local é conhecido como portal ou portão para o inferno, mas não há motivo para se preocupar, pois se trata de uma imensa cratera em chamas que queima gás. Oficialmente denominada Cratera de Darvaza, está localizada no deserto quente de Karakum, no Turcomenistão. Essa cavidade gigantesca, com 99,53 metros de largura e 18,28 de profundidade, está queimando há mais de 50 anos. O fogo brilha intensamente, sendo visível a quilômetros de distância. A causa exata desse inferno interno ainda é desconhecida, embora se acredite que tenha sido causada por um acidente durante uma perfuração de gás realizada pelos soviéticos. Embora muitos turistas costumassem visitar a cratera, o presidente do Turcomenistão está atualmente buscando uma maneira de extinguir o fogo devido a preocupações ambientais. Aparentemente, a cratera está consumindo recursos naturais valiosos que poderiam ter sido utilizados para melhorias no país. Além disso, a queima contínua do gás metano também pode ter um impacto ambiental negativo. No entanto, apagar o fogo do portão do inferno tem se mostrado uma tarefa impossível até o momento. Ainda não há solução para extinguir as chamas, mas espera-se que os pesquisadores possam encontrar uma solução em breve. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Em 14º lugar, do fenômeno óptico conhecido como arco-íris. É evidente, no entanto, que não há tesouro escondido dentro dele. O vídeo exibe um veículo percorrendo uma vibrante gama de cores, é simplesmente incrível, não é? O arco-íris é formado pela dispersão da luz nas gotículas de água e geralmente surge quando o sol finalmente emerge após a chuva. O arco-íris frequentemente está associado a conotações positivas, e é fácil entender porque muitas pessoas alegam que ninguém realmente consegue alcançar o seu fim. De perto, as cores não seriam visíveis, mas acredito que existam alguns sortudos que o encontraram. Em 13º lugar, uso homens de preto. Às vezes, desfrutar de um trajeto silencioso é reconfortante. A estrada se revela perfeita para refletir e encontrar paz interior. No entanto, nunca se pode prever o que encontraremos na estrada, no meio do nada. Neste vídeo, um homem depara-se com um estranho casal vestido internos, cujos movimentos são bastante peculiares. A escolha deles para um encontro, digamos, é bastante bizarra e no meio da estrada, especialmente durante a noite. Não tenho certeza sobre esses indivíduos, mas confesso que ficaria perturbado se os encontrasse a caminho de casa. Como se não bastasse, um homem sinistro usando uma máscara de veado surge repentinamente em frente à câmera, causando um verdadeiro susto. No entanto, deixe-me contar uma coisa. Quando esse vídeo foi inicialmente carregado, muitas pessoas imediatamente pensaram que esses indivíduos eram alienígenas disfarçados. Se pararmos para refletir, faz certo sentido, considerando o comportamento peculiar deles. Entretanto, após investigar a origem do vídeo, descobriu-se que, na verdade, era apenas uma vinheta criada para uma música. O vídeo original também apresenta a mesma qualidade inferior, o que acaba conferindo uma aparência mais autêntica. De qualquer forma, muitas pessoas lamentam ter assistido a essa filmagem, pois ficaram profundamente perturbadas. Acredito que esse vídeo desencorajou muitos de dirigirem estradas desertas no meio da noite. Em décimo segundo lugar, vai estar tarugas aldabra. Poucas pessoas realmente compreendem o tamanho colossal que essas criaturas podem atingir. Elas podem chegar a pesar até 250 quilos, e suas carapaças podem medir até 1,20 metros de comprimento. Se você não estiver ciente dessa informação e se deparar com elas pessoalmente, é provável que sintam um certo temor inicial diante dessas magníficas criaturas. Vale ressaltar que as tartarugas aldabra são endêmicas das ilhas do Atol de Aldabra, localizadas nas Seychelles, um país arquipelágico no Oceano Índico. Mais surpreendente ainda é o fato de que, ao contrário da crença popular, elas não são tão lentas como se imagina. Na verdade, essas tartarugas são mais ágeis do que se pensa. Uma tartaruga aldabra pode percorrer até 20 quilômetros por hora, o que pode não parecer muito rápido, mas está longe de ser lento. Desmistificando ainda mais a ideia popular, essas criaturas incríveis têm uma expectativa de vida impressionante, podendo viver por mais de 100 anos. No trecho número 11, é importante lembrar que, embora as tartarugas marinhas sejam geralmente vistas como criaturas gentis e majestosas, elas também são animais selvagens. Muitas pessoas provavelmente ficariam surpresas ao testemunhar a ferocidade implacável de uma tartaruga marinha. Um exemplo disso é quando ela engole facilmente uma água viva. Uma tartaruga marinha comum pode ter uma carapaça de até 2 metros de comprimento e pesar até 150 quilos. Devido a isso, elas precisam consumir uma grande quantidade de água viva, já que elas são compostas principalmente de água. É sabido que as águas vivas podem ser venenosas, mas as tartarugas não são afetadas por isso, pois devoram tudo e qualquer coisa. No entanto, às vezes elas confundem os resíduos plásticos no oceano com água viva, o que representa uma ameaça para a população de tartarugas. Se isso acontecer, não haverá animais para controlar a população de água viva, o que pode resultar em um aumento repentino no número dessas tartarugas marinhas. Portanto, os ferrões presentes nas tartarugas marinhas desempenham um papel crucial na manutenção de um equilíbrio delicado em nossa biodiversidade. No segmento número 10, podemos destacar a presença de um polvo tímido que vive nas profundezas do oceano, a uma profundidade 45 a 75 metros. Esse polvo é conhecido como Grimpotutus, mais popularmente chamado de polvo dumbo. Entre os diferentes tipos de polvos, esses são considerados os mais adoráveis. Geralmente, tem o tamanho de um porco guiné adulto, porém, recentemente, os cientistas descobriram um exemplar com quase 1,80 m de comprimento, parecendo um gigante de pelúcia marinha. O que torna esses polvos tão encantadores são suas pequenas abas e tentáculos únicos. Um deles conquistou os corações dos cientistas ao ser observado girando seus tentáculos e cobrindo os olhos por causa do brilho da luz da câmera. Eles se assemelham a pokémon aquáticos devido à sua aparência única. Os polvos dumbo também não nadam, eles simplesmente usam suas abas e tentáculos para se deslizar através da água quando precisam escapar. Até agora, eles só foram encontrados em áreas próximas a Nova Zelândia, Austrália, Califórnia, Filipinas e Nova Guiné. No entanto, os pesquisadores acreditam que eles possam ser encontrados em todo o mundo, já que habitam o fundo do oceano. Ainda há muito a descobrir sobre esses polvos adoráveis, e, por isso, devemos proteger os mares para que possamos continuar a observá-los. No segmento número 9, vamos explorar uma criatura fascinante, o pepino do mar. Esses animais podem ser considerados uns dos mais estranhos do mundo. Existem cerca de 1500 espécies de pepinos do mar nos oceanos, e eles podem variar de alguns centímetros a alguns pés de comprimento. Eles desempenham um papel importante no ecossistema marinho, assim como as ostras filtram até 50 galões de água por dia, tornando-a mais limpa para os corais. Os pepinos do mar contribuem significativamente para a manutenção dos oceanos. O que você está vendo agora é um pepino do mar excretando fezes, sim, você ouviu corretamente. Surpreendentemente, eles espelem suas fezes pela mesma abertura que usam para respirar. Podemos pensar nos pepinos do mar como fabricantes de fertilizantes vivos. Eles percorrem os oceanos e se alimentam principalmente de algas, fungos e plâncton. Em seguida, excretam esses nutrientes processados no fundo do mar. O mais impressionante é que, coletivamente, esses otubos do mar o espelem cerca de 70 mil toneladas de fezes arenossas por ano. Eles são como minhocas aquáticas que tornam nossos recifes de coral saudáveis, e consequentemente, mantém a saúde geral do ecossistema no oceano em equilíbrio, tornando-o habitável. No segmento número 8, vamos explorar o fascinante mundo da boca de uma tartaruga. Muitas pessoas adoram tartarugas, e eu também. Elas são adoráveis, ao mesmo tempo, majestosas quando nadam no oceano. Já sabemos que elas adoram devorar águas vivas como se não fossem nada. Mas aqui está o segredo de como elas mal sentem a picada. A boca da tartaruga é uma maravilha. Se você já foi picado por uma água viva, sabe exatamente por que é imperativo que essas criaturas tenham adaptações especiais em seus corpos para se protegerem. Dentro da boca da tartaruga, existem pequenas projeções pontiagudas que se projetam. Esses espinhos cercam a boca, o esôfago e chegam até o estômago. Eles são feitos da mesma proteína encontrada em nossos cabelos e unhas, chamada queratina. Esses espinhos realizam diversas funções para a tartaruga. Além de evitar que sejam picadas por seu lanche favorito, eles também ajudam a quebrar a comida e a expelir o excesso de água salgada que consomem. Esses picos podem parecer assustadores, mas são incrivelmente úteis. No entanto, acho que, daqui para frente, toda vez que você avistar uma tartaruga marinha, vai se lembrar o quão impressionante é o interior de sua boca. No segmento número 7, vamos falar sobre um acontecimento interessante. Portas automáticas são extremamente convenientes, especialmente porque permitem que qualquer pessoa entre em um estabelecimento. E foi exatamente isso que aconteceu com um querido servo que decidiu explorar um supermercado em vez da floresta. Com facilidade, o servo adentrou a loja em Wisconsin. As câmeras de segurança da loja registraram o momento em que o jovem veado correu pelos corredores. No entanto, os funcionários rapidamente criaram uma barreira humana para guiar o servo até a porta dos fundos, onde ele retornou à floresta. Felizmente, ao contrário dos ursos selvagens que costumam visitar supermercados, o veado não causou nenhum dano e não foi necessária uma limpeza nos corredores. Foi apenas uma visita curiosa e inofensiva. No segmento número 6, vamos falar sobre um jovem crocodilo que está debaixo d'água. Vamos entrar no clima com uma música ameaçadora, afinal, estamos lidando com um dos predadores mais assustadores. Embora muitos de nós tenhamos medo de crocodilos, esses répteis podem crescer até 6 metros de comprimento e pesar mais de 450 quilos. Com suas fileiras de dentes afiados e a força de sua mordida, é compreensível que ninguém queira ficar perto deles. No entanto, mesmo os predadores mais temíveis têm uma fase adorável. Imagine ver um jovem crocodilo tentando flutuar, com sua cabeça e focinho nadando em sua direção. Mas, olhando mais de perto, você percebe que suas patas estão espalhadas na água, como se estivesse nadando em sua direção para um abraço. Quando um vídeo desse momento foi compartilhado na internet, rapidamente se tornou viral, com muitas pessoas rindo da aparência engraçada do jovem crocodilo. No entanto, não se engane. Embora possa parecer adorável agora, em alguns anos, esse crocodilo se tornará um adulto ameaçador e feroz. Portanto, aproveite a fofura enquanto pode, porque em breve essa criaturinha se transformará em um predador formidável. No segmento número 5, vamos falar sobre um que valoriza sua privacidade. Assim como todos nós, os gatos também precisam de um espaço pessoal. É por isso que este gato, conhecido como Manuel, parece descontente com uma câmera invadindo o seu território. O gato de palas é uma espécie selvagem comum, com mongos pelos cinzentos e densos. Mesmo que sejam felinos ferozes, não somos imunes à sua fofura. Este gato em particular parece estar simultaneamente curioso e perturbado com a presença da câmera. É adorável e engraçado observar como ele se aproxima lentamente da câmera e a inspeciona de perto. Em seguida, ele se afasta lentamente, saindo do campo de visão da câmera. Atualmente, esses gatos são encontrados em terras arbustivas e montanhas do Cáucaso, Planalto Iraniano, Planalto Induco, partes do Planalto Tibetano, Himalaia, Altai Saiyan, região e montanhas do sul da Sibéria. No entanto, devido à caça furtiva e à ameaça ao seu habitat, seus números estão diminuindo. Embora haja esforços para conservar sua espécie, ainda não são suficientes para removê-los da lista vermelha de espécies ameaçadas. O segmento número 4, testemunhamos um evento que parece desafiar a morte. Um vídeo capturado por uma suposta câmera de vigilância mostra um homem em uma bicicleta quase sendo atropelado por um caminhão. No entanto, um indivíduo aparece em alta velocidade e o salva no último momento. Esse incidente ocorreu supostamente na China e tem circulado pela internet como uma evidência real de um anjo. Alguns também especulam que isso poderia ser uma pessoa com poderes reais de teletransporte. Existem opiniões divergentes sobre a veracidade do vídeo, com alguns acreditando que seja um boato, enquanto outros acreditam firmemente que essa filmagem é uma das poucas provas da existência de anjos guardiões entre nós. Agora, cabe a você decidir se considera isso real ou falso. E é hora da nossa escolha de hoje. Os anjos nos cercam todos os dias, tanto de forma figurativa quanto literal. Eles são retratados em estatuetas, livros, fotos e muito mais. Os anjos têm um papel significativo em muitas religiões, e muitas pessoas afirmam ter visto seus próprios anjos da guarda. A internet está repleta de evidências, como fotos e vídeos, que supostamente mostram esses seres sagrados. Olhe para esta foto, por exemplo. O que você acha? Você acredita que seja uma imagem real de um anjo? A silhueta retratada representa como muitos de nós imaginam um anjo, como seres alados majestosos. No entanto, a representação dos anjos pode ser mais diversa do que pensamos. De acordo com textos sagrados, os serafins, por exemplo, possuem uma aparência surpreendente. Qual é a sua opinião sobre essa foto? Você acredita que existem anjos entre nós? Comente abaixo, e compartilhe sua opinião sobre o que acabamos de apresentar. Antes de prosseguirmos, tenho um pequeno desafio para você que levará apenas 5 segundos para ser concluído. Basta deixar um like neste vídeo, apertar o botão de inscrição e ativar o sino de notificação. Faça isso agora e vamos seguir em frente. No segmento número 3, ocorrem dois eventos criminosos simultaneamente. É interessante como coincidências podem acontecer. Vamos analisar este vídeo como exemplo. Trata-se de uma gravação de uma câmera de rua, na qual podemos ver um homem e uma mulher passando um pelo outro. O homem estava carregando uma criança que aparentava estar de mau humor, mas ele a colocou no chão e seguiu seu caminho. Alguns segundos depois, a mulher, que carregava sacolas, acidentalmente as derruba e algo que parece ser sangue se espalha pelo chão. Dizem que esse vídeo captura dois crimes ocorrendo ao mesmo tempo, um sequestro e um suposto assassinato. Naturalmente, as pessoas tendem a pensar o pior ao assistir a esse vídeo. No entanto, após algumas pesquisas, descobriu-se que o homem é, na verdade, o pai da criança, e ela estava apenas tendo um acesso de raiva. Quanto à mulher, o que foi derramado no chão não era sangue, mas óleo acidentalmente derramado de alguns mantimentos que ela carregava. Podemos entender por que as pessoas suspeitaram, mas também é importante lembrar que não podemos julgar uma situação apenas por uma perspectiva. Hoje em dia, é crucial ter uma visão mais ampla e investigar os fatos antes de tirar conclusões precipitadas. No segmento número 2, nos deparamos com uma vaca de 3 chifres. Ao assistir ao vídeo, pode-se pensar que está editado, mas é verdadeiramente bizarro ver uma vaca assim. Algumas pessoas afirmam que se trata de um Triceratops, mas, na realidade, é uma vaca da raça Ankole. Após pesquisas na internet, foi constatado que o vídeo não foi editado e é autêntico. Pesquisadores, com a ajuda da NTV Uganda e da Sociedade de Criadores de Gado Ankole, conseguiram rastrear esse animal, originário de Uganda em 2018. Curiosamente, essa não é a primeira vaca de 3 chifres. O Ankole é uma raça de gado africana introduzida em Uganda há cerca de 500 a 700 anos por pastores nômades. Eles são conhecidos por seus chifres grossos e longos, que lembram dinossauros modernos. No primeiro lugar, uma entrega domiciliar. Com a popularidade dos serviços de entrega online, muitas pessoas têm confiado neles para receber alimentos e mantimentos. No entanto, em janeiro de 2021, uma câmera de segurança capturou um motorista de entrega roubando um filhote de um cliente. O cachorrinho chamado Belly, um bule americano de nove semanas, estava originalmente na varanda fechada da casa da família Svinton. Ao revisar as filmagens de segurança, a proprietária percebeu que a pessoa responsável pela entrega não era um funcionário registrado, mas sim alguém se passando por ele. Felizmente, as autoridades conseguiram localizar a pessoa e o cachorro foi devolvido em segurança para a família Svinton. Posteriormente, o suspeito enfrentou acusações de roubo. O que você acha desses vídeos? Você conhece algum outro vídeo viral na internet que não deveria ter sido compartilhado em primeiro lugar? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Não deixe de conferir outros conteúdos interessantes que estão sendo exibidos na tela. Cuide-se e até o próximo vídeo.